E aí, aqui é o Alain, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Murder Mystery 2. Estamos aqui continuando, de onde paramos no último episódio dessa atualização Summer. E vamos ver no que vai dar, né? Vem aqui fora, cadê você? Tá diferente. Aqui fora, onde tá churrasqueira. Dá uma olhada ali, ó. Olha o tamanho do lobby ali, ó. Meu Deus, verdade. Nem dava pra ver o tamanho agora. Eu nunca tinha reparado que ali era o lobby, fala a verdade. Eu nunca saio aqui também. É, realmente. Aqui você fica muito limitado pra correr. Não dá pra fugir direito, né? É. Tá, eu vou ficar aqui agora, escondidinho. E eu vou... Porque o segredo é assim, ficar escondido até escutar o barulho. Se não escutar o barulho é porque alguém não tem poderes. Ou se escutar, a pessoa tá perto. Ou... Esse mapa aqui, pra mim, é uma belezura de Murder. Nossa, eu queria ser Murder aqui. É, meh. É. Eu gosto. Só evitar o corredorzão ali, pra não tomar bala. E spamar Jump, igual a galera espama também. Eu... Eu vou pegar moeda, por quê? Porque eu tô quase comprando o Ghost. Hum... Eu não sei quanto que eu tenho. Eu tô com 2,800. Eu tenho 5,700. Eu tenho bastante ainda pra... Eu tenho muita coisa. Esse trap parece ser legal também. Não sei, assim. Deve ser engraçadinho. Você colocar uma trap num lugar específico. A pessoa correr pra lá e você... Vapo, vapo, vapo. É quanto? Deixa eu ver. 3 mil. 3. 3. Não é. Não é tão caro, não. É que o jogo... Dependendo de como for a gente for ganhando dinheiro, a gente vai comprando pra experimentar também. O jogo, ele não vende dinheiro, né? Esse... O... É. Ele só vende a geminha ali, né? A geminha? É. Que é a gema. Ah, sim, sim. Aí o poder, sim. O X-Ray custa 800. Se fosse pra comprar, 800 Robux. É. 800 Robux. Mano, quem se morder, cara? Eu acho que tá a ficar. Eu vou pegar a bola de vôlei, moeda, então, porque... Não, eu também. Eu tô com duas moedas. Mas tá cheio de gente, cara. Ninguém morreu. O que eu não gosto desses eventos do Murder Mystery, porque, assim, ele mistura com moeda. É. Então, assim... Deve ser separado, né? Então, assim... Pra você pegar bola de vôlei, é algo muuuito chato. Muuuito. E eu, assim, eu sou o famoso Play Little, né? Então... É o Joga Fofo. É o Joga Fofo, não tem... Eu não sou aquele que me dedica em Murder Mystery 24 horas. Né? Cara, mas assim... A FK... Tá todo mundo andando. Eu já procurei pessoa a FK, não tem. Tá todo mundo andando. O morder só não quer matar. Alguém deve ter virado morder e esqueceu. Ah, não sou eu, não. Vai que eu tô dessas, né? Sei lá. O que será que é? Ah, não tem... Pra mim, não tem nem como ter erro, porque... Você simplesmente... Vamos ver quem era. Você simplesmente ganhou a tela vermelha. Eu enchi ainda. Consegui enchi no final. Mas só foi moeda. Foram poucas bolas de vôlei. Gente do céu. Quem que era? Ué? Era a menina que tava dançando, então, mesmo. Meu Deus. Eu suspeitava dela, porque ela tava a ficar no começo. Tá, deixa eu ver aqui na lojinha de novo. Ah, se você tem o Elite, você consegue encher 50 coinbags. Se você comprar o Elite. Eu, no caso, eu tenho o de 40, né? Mas... Eu também. No caso, sim. Vale a pena esse de 50, porque, né? Sim. É muita coisa. Com a 50, tem o name tag, rádio... Mas quanto que é o Elite? O Elite é, acho que é 700... Ué? Não consigo ver. Tá falha, deve ter bugado. Tá falha. É. Vai ter bugado. Bom, 10%. Eu tô com 12. Ah! Tá, vamos lá. Eu vou ficar escondido aqui. Eu vou me esconder. Essa estratégia tá dando muito boa. Eu já vi uma pessoa. Nossa! Tem fogo. Ah, já vi quem é. Já começou nervosa ali já, menina. Ah, eu vi. O xerife já morreu. Tem certeza? Sim. Eu tô vendo a arma. Ai, não. Corre, menina. Ah, eu tô vendo agora. Eu tô vendo agora. Ah, ela tem o poder de correr. Ah. E ela tem um efeito muito bonito. É o de Robux. Sai! Ela vai ficar acampando a arma, certeza. Vai, vai. Vai ficar acampando. Não tem se eu vou ficar pegando bola aqui. Pegando minha bag. É, fica assim. Ela vai ficar acampando o negócio ali, então. Então a pessoa pesa no teto. Ai, meu Deus. Ela saiu. Pai da arma. Eita. Vai lá, amor. Ai, amor. Vem cá. Ui. Você consegue. Aparece aí, gente. É ela. Eu tô... Eu tô... Tô num lugar não muito bom aqui. Ah, tá. Já vi. Eee. Boa. Falei? Falei que eu ia confiar, amor? Eee. Eu vou tô preso aqui. Boa. Jogou fina da fina. Yes. Às vezes tem que dar certo, né? É, então. Tem que dar errado, trust. Vamos lá pro próximo. Olha minha arma também. Minha arma é linda. Muito peloize. Adoro conhecer. Vamos pra próxima. Vamos. Qual será o próximo que a gente vai votar? Factory ou... Factory ou... Factory... É, acho que... Eu acho que pra pegar bola de vôlei, o militar base. Tá. Então tá triste. No mínimo. Bora no tobogã. Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Corre! Nossa, que saudade dessa skin, mano. Do... Do alien abraçando, né? Mas eu... Eu tô clássico. Nossa, é muito verde, né? É. Eu tinha esquecido que eu tinha comprado ele. 15% eu sou inocente ainda. Eu também sou inocente. Porra, cara. Não é meu dia, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui. Ah, esse palma foi do meu lado. No evento, esse... Esse... Eu acho que é o melhor mapa pra você farmar... Eita, já tô atacando. Já escutei. Será que é aqui fora? O melhor mapa pra você farmar o item que você precisa. Sim. Tá, deixa eu ver aqui... Nossa, tem... Pra ver, gente. Opa, tô escutando. Tô escutando muito. Eu escutei bem perto de mim. Aqui eu vou fugir. Tá vindo... Acho que vai vindo aqui, ó. Vai vindo da parte azul aí. Deixa eu ver se eu vou ficar aqui de boaços. Tranquilo e calma. Se alguém sair aí é o suspeito. Eu não vi quem é a pessoa, mas... Godenotizinho saiu. Hum, danado. Alô? É ele mesmo. É o Godenotizinho. Não, o zinho não. É zão. Godenotizado. Ai, socorro! Esse não é mais zinho, não. Acabou a era do zinho. Socorro. Ai, Godenotizinho. Ele é zão. Não. Ele parado. O zinho não tem nada. Eu tô vendo ele paradinho ali embaixo. Eu tô escondido aqui. Tô escondido na... A menina morreu e tá sentada ainda. Sabe aquele negócio que fica soltando o vapor aqui em cima? Ah, sei. Tô sentada. Ele apareceu com a faquinha na mão ali. Todo ardiloso. Cadê ele? Ele entrou, né? Eu acho que sim. Eu não quero arriscar ainda, não. Vou esperar mais um pouco. É, não tem por que ter pressa. Ah, despojo. Eu vou encher minha bolsa de moeda mesmo. Ficar pegando... É. Pra comprar poder tem que encher de moeda mesmo. É. Meu Deus, quanta gente falecida. A outra morreu fazendo espacate aqui. Meu Deus, quanta gente... O xerife tá aqui comigo. Ah, que isso? Que susto, Godonote. De coisado. Sai. 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 Eu vou ficar só expectando aqui em cima agora que eu já enchi minha bag. Socorro. Eu já sei que o xerife... Ai, amor, socorro. Ele tá atrás de mim, amor. Você tá num lugar muito preso aí. Ruim. É difícil te ajudar. Eu só tenho que escutar o seu desespero. Cadê ele? Não sei onde ele tá. Ele me perdeu. Ah. Tomou. Coitado. É o Godonotezão agora. O Godonotezão foi de, ó... Ufão. Não é maisinho, galera. Não. Simplesmente acabou o encanto. Cara, eu tô quase nível 89. Eu quero muito chegar no 90 logo pra tirar esse 8. Eu adoro o 8, mas nossa. Tá. Militar base de novo. Vamos ver. Vamos escorregar. Ui! Por incrível que pareça, eu já tô com 46. 46, deixa eu ver. Será que... Será que cada um tá dando, vai, 3? Será que a cada bola de vôlei tá... Ah, não sei. Eu acho que é 1 mesmo. Acho que é 1idade. Será? Ah, eu não lembro de ter pegado tanto, assim, não. Ah. Mas esse daqui não tá nem assim, nossa. Tá feio. Eu não gostei, não. Sincera. Esse passe, agora, assim, o bundle, não vou falar que tá feio. Porque não tá feio, tá bonito. Só que não é o meu estilo que eu... É. Eu gosto. Mas tá bem bonito o design das armas do Summer, assim, de água. Bem bonitão. Só do bundle. Do bundle. Agora do passer, hein, vixi. Do passe, tá feio. Só dando, dando paulada de cabo de vassoura. Só as de kids, ó. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita gente aqui fora. E você não virou morde até agora? Não. Tô falando. É possível. Com, sei lá, 17, 15%, sei lá. Eu virei xerife no começo, né? Acho que sim. Eu acho que eu virei. Acho que sim. Acho que no começo desse episódio eu devia ter virado xerife. Ou no segundo, ou no segundo a partida. Agora quem é? Será que é a mesma menina? Não, não é possível. Vou até dançar aqui. Eu tô aqui dentro. Tá me vendo no vidro? Uhum. Tô vendo. Ah, sabia. Foi chegando devagarzinho. Sempre isso. Vai, gotenotizão. Que noezinho, vai. Tá longe. Ele tá... Nossa, quase bateu nele. Tá desviando ali. Eu tô só de camarote aqui em cima, vendo. Aí, de um lado pro outro, de um lado pro outro. X1, X1. X1. Perdi visão já. Só tô vendo o Murr. O Murr dele tá aqui e o... Ele tá tentando me matar pelo vidro. É, então. Ai. Nossa. Briga de cego. Briga de vesgo. Nossa, ele fez double kill aqui, meu. Com uma facada só. Ah, o X-Lift tá vivo ainda, pelo jeito. Tá, tá. Tá bom encher a bag, né? Fazer o quê? Tá batalhando enquanto... Brinquedo fantasma tá ali, ó. No X1 com ele. Brinquedo fantasma? É, gostei. Ah! Urrrr. 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 Deixa eu ver. Urrrr. 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 É. Ele tá atirando lá, mas o Murr não tá mais lá, não. Será que ele vai aparecer? Urrrr. 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 Ele deu a volta. Ah, eu tô vendo ele. Deu a volta, foi ligeiro. Briga de vesgo. Urrrr. Nossa. O Denot vai dar de cara com ele, olha lá. Coitado, acertou a menina aqui que ela só deslizou pela escada só. Ah lá, tá vindo. Vai. O outro girando ali. Eu fui e me embora. Nossa. Nossa. Nossa, tu sobrou nem o segurança. Aê. Caramba. Que salvou a pátria. Segurança ficou duríssima. Mas é isso, galera. É, eu sou. Deixa o like. Jujô. Se inscreveu. Jujô. Até a próxima e ó. Falou.